Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazer esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Aplausos 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 Aplausos